Amigos libertários, nos vídeos de hoje eu vou falar uma coisa muito importante pra você, que você peça demissão do seu trabalho. Isso é muito importante, tá bom? Eu já fiz alguns vídeos aqui falando da importância do empreendedorismo, etc. E eu também falo bastante, né, que isso é interessante, né, que você tem uma educação financeira, que você tem uma renda de emergência de seis meses até dois anos, né, pra que se você precisar desse dinheiro, você pode, né, usar ele, tá bom? Mas, mas, porém, todavia, entretanto, é muito importante que você queime as pontes. Como aquela historinha, né, que tem muitas palestras que os gurus contam, né, que o cara foi visitar uma fazenda, e aí ela tinha uma vaquinha leiteira, que ela dava comida, que ela dava tudo pra quem morava ali, eles entraram numa zona de conforto e eles não conseguiam crescer, a família ficou estagnada por conta daquela vaquinha. E aí perguntou pro cara, pro visitante, o que eles deveriam fazer pra eles evoluírem. E aí o cara falou, pega a vaquinha e joga do precipício. É a mesma coisa, tá bom? Mesmo que seja interessante essa educação financeira, etc., o fato de você pedir demissão, né, vai fazer que você queime pontes, que você saia da sua zona de conforto, que você vá para um mundo de instabilidade. Tem um livro legal chamado Livro Negro do Empreendedor, que eu já falei muitas vezes, né, em palestras, que ele fala o seguinte, né, que os empreendedores vivem num mundo de instabilidade para que, né, o resto da população tenha falsa impressão que vivem num mundo de instabilidade. Tá? É justamente assim que o mundo funciona, tá bom? Quando você tá num mundo de instabilidade, você é o verdadeiro ganancioso. É você que trabalha por dinheiro, é você que faz tudo por dinheiro, é você que, né, acabou com todos os seus sonhos por causa de dinheiro. É você, né, que negou tudo por conta da instabilidade. Já o cara que procura instabilidade, ele sabe que o futuro dele financeiro depende do seu próprio mérito, do próprio esforço. E se ele não fizer alguma coisa, nada vai acontecer. Então, o empresário, o empreendedor, ele sabe que ali, né, existe um pote de dinheiro ali. Um pote não, tá, gente? O empreendedor, ele entende que existe uma montanha de dinheiro infinito, tá bom? E cabe a ele, né, a encontrar uma ferramenta, encontrar uma solução para buscar aquele dinheiro. E quanto melhor for aquela solução, mais dinheiro ele vai ganhar. Isso é interessante porque o cara que segue essa vida de instabilidade, né, é, ele nunca vai sair do lugar, tá bom? É só se você estiver roubando, tal, então você estiver participando de algum emprego extremamente corrupto, né, de, tem muito no Brasil, né, de pessoas que ganham muito dinheiro, o cara ganha isso aqui de dinheiro e ele faz isso aqui para o mundo. Né, aqui no Brasil tem gente que ganha isso aqui de dinheiro e faz assim, ó, é negativo para o mundo, né, ele prejudica as pessoas. Inclusive existe muita gente do mundo que ganha dinheiro assim, que vai ter vergonha na cara, tá bom? E, né, é totalmente antiético isso. Mas é isso, tem aos montes, tá bom? Mas se você não é uma dessas pessoas, tá bom? Que você realmente ganha dinheiro honestamente, você vai juntar dinheiro a sua vida inteira, e quando chegar no final da sua vida, aí vai acontecer algo que eu falo aqui, algo bíblico, que está escrito na Bíblia, né, que fala o seguinte, né, é, tenha riquezas no céu, né, porque as riquezas na terra vão ser comidas por traças e alguma coisa, até mofo, sei lá, né, alguma coisa, não lembro agora. Mas a questão é a seguinte, né, que o que é riquezas no céu, né, como é que você faz como empreendedor para você ter riquezas no céu? Quanto mais você impactar positivamente a vida das pessoas, mais dinheiro você vai ganhar, tá, ou seja, mais riquezas no céu, né, você vai ter porque está ajudando as pessoas e vai acabar tendo mais riquezas na terra também. Agora esse dinheiro a gente deve acumular, eu já fiz um vídeo sobre isso, a gente deve acumular o dinheiro aqui na terra, né, para comprar coisas idiotas? Óbvio que não, a gente tem que pegar o dinheiro, esse dente, tá, claro que a gente pode ter uma qualidade de vida, né, gastar com experiências, viajando, cursos, né, para você aprender mais, mas você pega esse dente, e você vai pegar esse excedente, você vai aumentar o seu negócio para você impactar cada vez mais vidas. E dessa forma, né, você vai libertar as pessoas, tá bom, tirar elas da matrix, né, então seria legal sempre impactar a vida das pessoas, na minha opinião, através do empreendedorismo, né, e da educação aí, e isso aí acaba que naturalmente as pessoas, né, vão ter uma vida melhor e mais livre, né, em consequência disso, então você pega esse dinheiro excedente para você impactar positivamente a vida das pessoas. E aí, né, você vai acabar, né, realmente tendo riquezas no céu. Essa é a grande sacada. E já o cara, né, que vive por dinheiro, que vive por contra-cheque, que trabalha toda hora por isso, o cara que está preso, né, a mulher que está presa, licença maternidade. Olha, eu não vou pedir demissão, porque um dia eu vou ter um filho, e aí eu vou precisar dos seis meses, né. Assim, né, gente, vamos lá. É um caminho muito medíocre, muito medíocre, e eu posso te garantir que você pode muito mais, tá bom? A gente tem uma penca de exemplos de pessoas que tomaram essa decisão na vida e conseguiram alcançar muito mais da vida, né, parar, né, de seguir esse caminho medíocre da vida, ir para um caminho, né, de muito mais abundância, que ajuda muito mais pessoas, um caminho de felicidade, né, tem uma série de vantagens de você seguir um caminho assim. Meu nome é Roberto Pantorj, e você está assistindo aí, Investidor Anarquista. Não vamos esquecer aí, ó, 3xbit, né, o nosso patrocinador, você conhecer essa exchange revolucionária, com vários projetos incríveis, tá bom? E outro recado rapidamente, né, a gente está sorteando aí três empresas por semana, tá, é muita gente, tá, que está entrando em contato, então a gente não está conseguindo, né, atender todo mundo, obviamente. Então são três empresas por semana, se você já faz parte aí do sorteio, e ainda não foi chamado, né, ou porque você não ganhou o sorteio, ou porque ainda não deu tempo de atender você, tá bom? Então a gente coloca aqui embaixo três empresas sorteadas para ter uma consultoria express, aí online, tá bom? Então voltando aqui. E aí, qual que é a importância de você se tornar um empresário, você pedir demissão? Vou explicar. Você, como funcionário, né, juntando dinheiro no resto da sua vida, como eu falei anteriormente, vai chegar um momento que você talvez fique milionário, a probabilidade é nula de você ficar quase zero, tá bom? Inclusive, no meu primeiro livro, eu falo isso, que quando eu era adolescente, né, eu peguei, assim, um salário médio que as pessoas ganhavam, eu devia ter uns 14 anos de idade, 12 anos de idade, e eu fiz essa conta por conta própria. Eu falei, cara, olha só, um brasileiro ganha tantos mil reais por mês, ele vai gastar tanto de algo... Eu lembro que eu fiz essa conta quando eu era adolescente, tá? E eu falei assim, cara, ele vai juntar mil reais por mês, como é que ele vai ser milionário? Aí eu fiz a conta, assim, é mil vezes mil, né, mil meses, e isso aí, aí eu falei, cara, eu vou estar morto e eu não vou ter conseguido juntar esse dinheiro. É óbvio que você não vai conseguir. Você pega um calculador aí na sua casa e faz a conta, você vai descobrir que você nunca vai ser rico na sua vida, tá bom? Seguindo esse caminho da mediocridade. Então existe um caminho mais inteligente do que esse, e o interessante é que todos os meus amigos, né, empreendedores e empresários, todos eles têm um começo, né, o começo que eles queimaram as pontes, né, saíram da estabilidade, e nesse começo, é um começo árduo, é um começo difícil, né, que você demanda tempo, você vai fracassar várias vezes, inclusive o mais idiota e o mais medíocre é aquele que acha que isso não vai acontecer, tá bom? É o cara que se acha foda, esse cara, o cara que se acha foda é o cara que cai daqui pra cá. O que não se acha foda quando erra, ele cai daqui pra cá. É isso, entendeu? O cara foda é aquele cara que vai investir e meio milhão de reais nunca abriu um negócio na vida, né, e ele acha que ele é foda e o tombo dele vai ser de 700 mil de um milhão de reais. Eu já vi isso acontecer, ó, mas muitas e muitas e muitas vezes. E o cara que é humilde não vai gastar dinheiro, e aí o erro dele vai ser desse tamanzinho, tá? E daqui a pouco, daqui a um ano, dois anos, ele já tá, ó, ganhando muito mais dinheiro do que o cara arrogante. Então, assim, é interessante que a galera que abre negócio, né, que queima as pontes e começa esse processo do empreendedorismo, é algo que demanda tempo pra você identificar o mercado, você conhecer o seu consumidor, entender o fornecedor, entender uma série de coisas pra aumentar a sua margem de lucro. Eu falo que, durante todo esse processo empreendedor, é o momento de você, né, comprar mais barato pra poder vender mais caro, ou que você aprenda a agregar valor no seu negócio pra aumentar a margem de lucro. É um processo árduo que demanda tempo, só que chega um momento que você aprende a como fazer isso, aí, meu amigo, você, ó, POU! Você pula todo mundo, tá? Todos os meus amigos empresários da história mesmo, tá? Vou aqui mostrar pra vocês. Como é que é, né? Como é que funciona o mundo, né? O cara entra lá na faculdade, né, o cara se acha o fodão, aí ele vai lá e faz a faculdade, né? Galera, eu fiz faculdade, eu tenho MBA, tá bom? Mas eu não tenho orgulho nenhum disso. Legal. Aí o cara entra na faculdade, se acha muito foda, aí ele arruma um emprego, né? Ele é um trainee, né? Ele se acha foda, né? É claro, né, gente, que um em um milhão dessa galera realmente vai ser foda, né? O cara pode ser um executivo nos Estados Unidos e ganhar 100 mil dólares por mês. Existe gente que consegue fazer isso, mas a possibilidade é de 0, 0, 0, 1%. Legal. Então, assim, o cara entra na faculdade, né, o cara faz lá um trainee, trabalha em algum lugar e aí ele consegue um puta emprego, tá bom? Enquanto o cara é empreendedor, ele tá lá aqui embaixo, né? Então eu falo assim, né, que acabou a faculdade, vamos colocar assim, né, você e seu amigo fizeram a faculdade, um foi ser empreendedor, o outro foi ser empresário. Um foi ser funcionário, ser executivo, o outro foi ser empresário. O empresário, ele vai começar aqui, ó, tá? Ele vai ganhar 500 reais por mês, tá bom? E já o cara daqui, ele vai ganhar 10 mil reais por mês, tá bom? Vai passar o tempo, né, o que vai acontecer? Esse cara daqui, ele vai começar a ganhar assim, ó, ele ganha bem pouquinho, tá, gente? Ganha bem pouquinho, e o cara aqui ganha 10 mil, ele ganha 12 mil, 14 mil tá aqui. Chega o momento, gente, tá, depois de uns 3, 5 anos, tá? Às vezes até mais, tá? Às vezes até 10 anos, até eu tenho várias histórias, né, de amigos que demorou 10 anos, 7 anos, mas esse momento, ele sempre chega, tá? Tem um livro chamado The School of Millionaires, A Escola dos Milionários, que fala justamente sobre isso. E aí o cara vai crescendo aqui, tá bom? Chega o momento que esse cara daqui, ele tem uma visão, né, ele enxerga uma oportunidade de mercado, depois de todos os erros e fracassos que ele teve, ele saca como fazer aquilo, ele entende o mercado, entende o consumidor, e esse cara faz assim, ó, buf! Aí, meu amigo, aí não tem volta, o cara fica muito rico, tá? E aí o carinha aqui, ó, continua aqui, o carinha fica aqui, ele pode dar uma subidinha, né, mas o cara, ele tá aqui, ó, sumiu, ó, não dá pra ver a mão, né, tipo, a minha mão tá lá em cima, tá? Tá muito em cima, gente, e o cara fica muito mais rico do que todo mundo. Então, assim, a jornada do empreendedor é essa, sempre é essa, de todo mundo que eu conheço que não desistiu, né, que não desistiu, que não voltou para a zona de conforto, a história é sempre a mesma. O cara começa aqui, ele é zoado pelos amigos, nossa, cara, você é tão burro, você vende brigadeiro na rua, nossa, que vergonha, né, os parentes, né, ai, não acredito que eu criei meu filho para ser vendedor, não acredito que eu criei meu filho para vender cachorro quente, esses papinhos furados de gente medíocre, né, porque quem, né, é pessoa de alto nível, sabe, né, o cara que é o grande empresário, ele sabe que tem que lavar chão, tem que limpar privada, tem que vender brigadeiro, tem que vender joia, tem que fazer de tudo nessa vida para aprender, para depois receber, né, a preferência temporal da economia, receber um benefício muito grande lá na frente, tá bom? Então, eu já abri vários negócios aqui no meu escritório, eu limpei privada, né, eu já tive negócio que eu tinha mais de 30 funcionários, eu limpava privada do meu escritório, porque eu não tinha que limpar, e eu ia limpar aquele negócio, a diarista faltou, e eu limpei a privada, eu desentupi a privada, qual é o problema? eu ia no supermercado comprar café, ia fazer as coisas, né, lavava o chão, é isso aí, pessoal, entendeu? Isso é a vida de pessoas honestas, né, de pessoas humildes, e de pessoas que vão conquistar algo lá na frente, muito grande, tá? E os babaquinhas, os inteligentinhos, os medíocres, vão ficar o resto da vida aqui, e nunca vão sair daqui, tá bom? E vai chegar um momento que eu falo, caramba, olha aquele cara que começou comigo lá atrás, que ele era uma piada, que eu fazia piada com ele, e hoje ele é muito grande, e hoje ele cresceu muito. Então, assim, quando a gente escolhe esse caminho, né, de pedir a demissão, de queimar pontes, de jogar a vaquinha do precipício, a gente vai colher, né, grandes resultados lá na frente, tá bom? Aí, claro, né, gente, cada caso é um caso, cada negócio é um negócio, alguns negócios são mais complicados, demandam mais tempo, a gente tem que entender que o grande empresário, ele identifica, né, o caminho mais eficaz, ou seja, que tem menos trabalho, tem mais resultado, ele vê que negócios muito complexos muitas vezes não valem a pena, pelo menos no começo, né, porque você não tem experiência, às vezes, ao longo dos anos, você fica mais experiente, já tem relacionamento, já tem, né, pessoas pra investir no seu negócio, você já começa a poder investir em coisas mais complexas, tudo tem um tempo, tá bom? Tudo tem um tempo. Você vai começar simples, e vai chegar um momento que você vai naturalmente começar a criar coisas complexas, vai começar a ter pessoas ajudando você, então esse é um caminho natural, se você começar aqui, e se você não desistir, tá bom? Então vale muito a pena seguir esse caminho, né, de você pedir demissão. Eu costumo dizer que o brasileiro, né, ele é impressionante, tem medo de tudo, né, eu falo pros meus amigos, cara, vamos pro exterior, então vai morar fora, e aí tudo tem uma desculpa, tudo é uma historinha furada, né, e eu sei também que a culpa da própria economia, de 50% da economia estatal, mercado extremamente fechado, não tem livre mercado, então as coisas são mais difíceis no Brasil, e por conta disso, os brasileiros são mais medrosos, né, os nossos pais passaram, né, pela era sarneico, uma taxa de inflação gigantesca, então as pessoas têm mais medo do que o normal, tá bom? Mas, entenda que isso é normal, que você tem que enfrentar seus medos, pra poder, né, receber um resultado muito grande lá na frente. Então se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e participe do nosso sorteio. É isso aí, valeu!